O que mudou minha vida no momento foi ler um livro, sabia? Qual? Eu li um livro do Flávio Augusto sobre Equity. Ah é? Qual que é o nome do livro? Não é sobre Equity, mas me deu um estalo sobre Equity, né? Foi Geração de Valor. E aí quando eu li esse livro, eu lembro que eu tava em San Andrés, tava numa praia, na Colômbia. GTA Máximo. Não é San Andrés, é San Andrés na Colômbia, puta que pariu, assim. E aí eu li o livro e falei, caralho, legal isso. Voltei pra São Paulo, fechei o lugar que eu tava, abriu uma nova empresa, dois anos depois eu vendi a empresa e atingi a liberdade financeira. Da hora. Então assim, por causa disso, cara, porque o conhecimento é muito foda. Por isso que eu falo, a gente tava zoando, mas cara, se você voltasse e pudesse entrevistar o Monark de hoje, o Igor de hoje... Pô, imagina o Thiago assim, quando os atalhos falam com o Thiago de hoje. O Thiago de hoje ia dar a direção perfeita, entendeu? Nossa, ia cortar uma trajetória absurda. É o conhecimento, ele faz isso, velho. Ou ele pelo menos te tira de umas enrascadas muito fortes, cara. Tipo um hack. É um hack, é um hack.